Gente, agora eu tô aqui com ele, que é um querido, o David, o famoso DVD, que foi um artista que ficou no meio dessa mulherada toda e fotografou todas elas. Como é que foi esse processo? Foi bacana? Deu pra ficar louco? Jonas, não, foi demais, cara. É legal porque eu tive pequenos momentos, assim, que a gente dá pra conhecer um pouco da história, né? Até porque a fotografia, pra mim, não é só fotografar pessoas, e você viu lá, você teve essa sensação. Eu gosto de pegar, resgatar a alma ali da pessoa, sentir de verdade. Então, mas, ó, foi divertido. Realmente ficou muito bacana. Então, vamos dar aquele giro. Jonas, agora eu tô aqui pra falar de uma coisa que mulher adora. Aliás, todo mundo, né? Riqueza da Roça, já me contou que tem doce. Marco Silva é uma das pessoas que está homenageando as 35 mulheres aqui, hoje, nesse evento da Malu. E tem até presente pra elas, feito pelo Riquezas da Roça. Marcos, conta pra gente. Você tá na frente de uma marca já consolidada, que trabalha com delícias, e eu acredito que um dos seus principais públicos é a mulher, né? Como que é pra você poder homenagear o teu cliente ali fiel? É, nós somos parceiros da Malu, né? A Malu é cliente nossa, e a gente faz questão de estar presente nesse evento. E a gente fez questão de presentear as 35 homenageadas com um presente que ainda é surpresa. Mas daqui a pouco eles vão receber aí pra adoçar e apimentar a vida das homenageadas aí. E esse presente tem como o pessoal de casa também adquirir aqui. Conta pra gente alguns itens que você tem ali no Riquezas da Roça, pra você mulher, não só mulher que tá sendo homenageada aqui, você mulher aí de casa também se homenagear com esses produtos. Ó, Riquezas da Roça, ele existe já há quatro anos, hoje ele acabou se tornando, entre aspas, um mini-empório. Nós temos cerca de 400 itens, desde facas, cachaças, doces, queijos, pimentas, tábuas de carne. Acabou virando um mini-empório e hoje nós estamos em quatro shoppings no Brasil. Foi um negócio inédito, começou conosco há quatro anos atrás, estamos agora em processo de expansão. Jonas, eu me despeço aqui no Riquezas da Roça, hein, falando só de coisa boa. E você aí, conta pra mim como que você tá. Gente, nesse clima gostoso, eu tô aqui agora com a Carla, que é responsável pelos resorts do grupo Hotbit. Carla, qual que é a importância do Hotbit, do grupo estar participando do evento desse, que fala do empoderamento feminino? Olha, o Hotbit, ele gosta muito de patrocinar e de participar desses eventos, realmente que marcam a nossa sociedade, de Rio Preto e da região. Falando das mulheres, né, que lá é um lugar de beleza, lá é todo o glamour que a gente tem de uma mulher e que tem tudo a ver com esse evento. Agora, pra você, como é ser mulher em pleno 2019? Ah, é maravilhoso, né, cada vez melhor, eu acho que a mulher tá realmente evoluindo. Como profissional, como mãe, como esposa. E tá cada vez melhor e conquistando mais o mercado corporativo. Enfim, nós vamos dominar o mundo. Agora a gente vai falar com, basicamente, uma das primeiras damas do evento, né, que a Malu chamou aí, a mulher do Compom, na Odisseia. Conta pra gente participar de um evento como esse e ainda ter o seu marido transmitindo essa homenagem às mulheres. Dá um certo orgulho, conta pra gente. Sim, muito orgulho, né, principalmente, essa já é a quarta vez que eu participo desse evento e, como é um convite da Malu, e aí, como é nossa amiga, isso é um privilégio muito grande pra gente. É uma honra muito grande pra mim e eu gosto muito de participar, né. Então, eu tenho já quatro fotografias dessas aqui em casa, que me dá muito prazer. Tchau, tchau, tchau.